Olá pessoal, queridos irmãos, queridas irmãs de fé, que a paz de Cristo e o amor de Maria estejam no coração de cada um de vocês. Meus irmãos, hoje eu quero aqui falar com vocês um assunto que é grave e muito urgente, né? Peço aí sua atenção, hein? Vocês têm ideia, meus irmãos, do que está se passando em nosso país? Pois é, meus irmãos, é sobre isso que gostaríamos de compartilhar aqui com vocês no dia de hoje, nesse vídeo. Ouçam, meus irmãos, com atenção o assunto que será abordado pelo nosso querido padre Paulo Ricardo. Um procedimento médico que era proibido até para animais, agora, meus irmãos, está sendo utilizado no Brasil para tirar a vida de crianças. Sim, é isso mesmo que você acabou de ouvir, meus irmãos. Há 12 anos atrás, o Conselho Federal de Medicina Veterinária proibiu que se utilizassem um procedimento para a eutanásia em animais, por considerarem, meus irmãos, cruel demais. Mas agora, ele mesmo pode ser usado no Brasil para tirar a vida das crianças ainda dentro do útero. O padre Paulo Ricardo fez um apelo urgente a todos nós, pedindo a nossa ajuda para aprovar o projeto de lei 1904, barra 24. E esse projeto, meus irmãos, é crucial, pois trata da questão do aborto tardio, a partir do quinto mês de gestação. O feto já é, meus irmãos, viável e pode ser encaminhado para a UTI neonatal em caso de parto prematuro, né? No entanto, infelizmente, existem pessoas que estão aí apoiando práticas que vão contra a vida e desejam que o aborto seja permitido até o nono mês. A partir do quinto mês, essa prática terrível requer, meus irmãos, primeiramente, o fim da vida. O fim da vida da criança dentro do útero ainda. Olha, vou falar pra vocês, é um procedimento chamado assistolia fetal. Uma injeção, meus irmãos, de cloreto de potássio que é aplicada no coração da criança. E ressalto que nem sempre o médico consegue alcançar o coração na primeira tentativa. Só de falar já deixa a gente com a voz embargada, né? Sendo necessária, meus irmãos, a inserção da agulha para alcançar o coração da criança que sofre dores como as de um infarto. Vocês já imaginaram isso? Já conseguiram parar um pouquinho pra pensar nisso? Esclareceu pra gente aí o padre Paulo Ricardo. E aí, o que vocês acharam? É ou não um procedimento cruel, meus irmãos? Por isso que lá em 2012, o Conselho Federal de Medicina Veterinária proibiu essa prática até mesmo para a eutanásia de animais. Lá mesmo eles já fizeram, já pediram essa abolição desse uso, desse método, né? O Supremo Tribunal Federal alegou que a medicina brasileira não está de acordo com os padrões internacionais e atacou as regulamentações do Conselho Federal de Medicina, né? Juízes leigos em medicina que não compreendem esse procedimento estão julgando o Conselho Federal de Medicina dizendo Os senhores são médicos, mas não entendem nada. Quem entendemos somos nós, juízes. Desabafou o padre. Assim, meus irmãos, o projeto de lei em questão tem o propósito de criminalizar os médicos que realizam esse procedimento. Assim, não podemos julgar, mas vamos ficar atento a isso. Vamos ficar sempre a favor da vida, né? Por isso eu peço aí a vocês que gravem um vídeo, postem aí em suas redes sociais com a hashtag PL1904 sim. E comentem aqui neste vídeo dizendo PL1904 sim. É fundamental, meus irmãos, que aprovemos essa lei, né? O quanto antes. Vamos aí ligar para os deputados dos nossos estados com educação, claro, sempre, explicando a situação e o projeto de lei, né? Unamos, meus irmãos, forças para mudar essa realidade perversa, né? Que estão querendo aí aprovar. Agradeço a todos vocês, meus irmãos, pelo apoio pessoal. E juntos vamos lutar pela vida desde o início, né? Obrigado pela atenção e não se esqueçam, hein? PL1904 sim. Vamos continuar rezando pelo nosso Brasil, pelas nossas crianças. E não esqueçam, mais uma vez, hein? PL1904 sim. Agora eu quero aqui já te agradecer por ter ficado comigo em mais esse vídeo. Pedir que você compartilhe o canal, né? O link desse nosso canal. Vamos pedir aí ajuda, passando para todos os irmãos possíveis, para que essa lei não seja aprovada, essa barbaridade que querem fazer não seja aprovada. E vamos colocar lá e pedir aos nossos amigos, para colocar PL1904 sim. Para que a gente consiga reverter essa situação. E vamos continuar colocando em nossas orações, no nosso terço, no nosso rosário diário, no pedido pela intercessão da Virgem Maria, para que leis como essa não sejam jamais aprovadas na nossa nação. Quero agradecer a todos vocês. Pedir aí que você deixe o seu joinha, o seu curtir. Deixe aí nos comentários o que vocês acharam sobre esse assunto abordado hoje, né? Que é de extrema urgência. Precisamos estar atentos. Não podemos aceitar que façam isso com as nossas crianças. Fiquem todos com Deus, meus irmãos, com o amor da Virgem Maria. E até o próximo, se Deus quiser.